Música Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do Sinterrn em defesa da educação pública. Sinterrn planeja mais melhorias na Casa do Trabalhador em Educação. A Casa do Trabalhador em Educação mantida pelo Sinterrn tem recebido elogios por parte dos filiados ao sindicato. Mas o que já é bom pode melhorar ainda mais. A direção do Sinterrn já planeja outras reformas para ampliar o conforto dos que fazem uso da casa de passagem. Entre elas, a ampliação do estacionamento, do refeitório e dos apartamentos destinados a casais. Primeiramente a gente já está com o orçamento, só falta começar a efetivar. É o sistema de segurança na casa com câmeras para que o sócio, o hóspede, ele se sinta mais seguro dentro da casa. E outra situação é o nosso estacionamento, que a gente vai ampliar duas vagas a mais para o sócio. E outra situação também que a gente vem sentindo a necessidade, porque tem momentos que a nossa casa chega a ter 120 pessoas, 110. Então estamos sentindo a necessidade de ampliar o refeitório. E outra coisa também que a gente vem, hoje nós temos, por exemplo, oito quartos de casais, oito apartamentos, suítes. E nós estamos sentindo também essa necessidade de ampliar, porque a procura é muito grande. Além da casa do trabalhador em educação, o Sinterrn tem feito investimentos na infraestrutura do sindicato em todo o estado. O coordenador-geral, Rômulo Arnaud, fala agora sobre a importância desses investimentos e as consequências para a luta em defesa da educação pública. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectador. E um bom dia especial para os trabalhadores e trabalhadoras em educação. Então, vamos conversar hoje sobre esse assunto que não é tão comum na luta dos trabalhadores em educação, que é a própria estrutura de apoio a essa luta. Em primeiro lugar, Rômulo, qual é a importância de um sindicato que se pauta pela luta, que tem uma atividade de rua, atividade de denúncia, atividade de protesto? Qual é a importância de ter esse tipo de suporte, como áreas de lazer, casas de passagem, etc? Então, a atividade primeira, principal do nosso sindicato é a organização, a mobilização da categoria para a luta, para a preservação e ampliação dos seus direitos. No entanto, para que tenhamos isso com a firmeza, com a qualidade que precisamos, é necessário que a gente tenha toda uma infraestrutura para poder desenvolver um bom trabalho. Tenha estrutura física e tenha pessoas capacitadas para fazer isso. Então, o Sinti sempre investiu mais, nos últimos anos, vai investindo mais ainda nessa reestruturação, ou nessa estruturação das nossas sedes. E isso a gente acha que é fundamental para que a gente tenha cada vez mais um sindicato forte de luta, mas um sindicato estruturado do ponto de vista físico também. Isso vale para todas as regionais do sindicato, não é isso? Para todas as regionais. Gradativamente, nós estamos conseguindo comprar espaços para fazer as nossas sedes. Nas regionais que nós já tínhamos, estamos estruturando, organizando, fazendo áreas de lazer, a parte estrutural de lazer e também a parte administrativa. Na matéria do início do programa, nós falamos da CTE, a Casa do Trabalhador em Educação, que é uma casa de passagem. Explica isso para a gente, por favor, Romulo. O que é uma casa de passagem? Então, pensando em atender determinadas demandas da nossa categoria, e principalmente da categoria de uma parte que mora no interior do nosso estado, que precisa se deslocar até a capital e não tem onde ficar. Então, pensando nisso, é que a gente tem já há alguns anos, mas tem melhorado, a cada ano a gente melhora a nossa sede. É um espaço para que o professor, para que o funcionário, para que os dependentes direto possa vir, seja para resolver problemas de saúde, relacionados à saúde, seja para resolver problemas da própria funcionalidade aqui na capital. Então, nós temos essa casa, onde recebemos esses trabalhadores em educação, e esses trabalhadores em educação pagam uma quantia, um valor simbólico para se hospedar nesta casa. Então, nós temos uma demanda grande, um número de pessoas que vêm diariamente e se hospedam na nossa casa, e o grau de satisfação é sempre muito grande, a gente conversa com as pessoas, até alguns dão dicas para melhorar, mas reconhecem que a nossa casa já é boa, mas é óbvio que a gente precisa sempre estar melhorando e vamos continuar melhorando sempre. Romulo, dentro dessa lógica de investimentos e infraestrutura da direção do sindicato, a Regional do Mossoró, da qual você faz parte, além de ser coordenador-geral do Sint, também está ampliando os seus investimentos na área de infraestrutura local. O que é que tem de novo lá na Regional do Mossoró? Então, no ano passado, nós inauguramos a melhoria, melhoramos, fizemos a ampliação da área de lazer, inauguramos o restaurante, ampliamos um espaço que, inclusive, fazemos as assembleias da nossa categoria, com palco, onde também fazemos as festas comemorativas da nossa categoria, e naquela oportunidade nós dizíamos que nós íamos melhorar a parte administrativa. E agora, no dia 11 de dezembro, iremos inaugurar essa parte administrativa, uma ampliação, nós dobramos, inclusive, mais do que dobramos, no tamanho que era a nossa sede, essa sede administrativa agora está adotada de salas para várias direções, inclusive, estamos criando a sala dos aposentados e das aposentadas, que é uma sala grande, com capacidade de fazermos minicursos, aula de dança, de questão, vários tipos de atividade podemos fazer nessa sala dos aposentados, é uma coisa nova, porque é um segmento importante da nossa categoria também. também, estamos climatizando, está toda climatizada, com estacionamento privativo, então, está muito bonita a nossa sede, grande, com a qualidade que a nossa categoria merece. E já estamos anunciando que, a partir do próximo ano, nós vamos fazer o nosso parque aquático, que é uma reivindicação muito forte da nossa categoria. Então, e também, uma outra coisa que precisa ser dito, é que nós vamos, ainda esse ano, dotar a nossa sede, a área social, a área de lazer e também social, de apartamentos para recebermos os companheiros e as companheiras que possam vir do interior, do alto oeste, venham para Mossoró para resolver alguns problemas, também vamos receber lá. Tipo uma casa de passagem como a CTE? Não com a mesma estrutura, com o mesmo tamanho, mas que possa receber adequadamente esses companheiros e companheiras que venham do interior do Rio Grande do Norte, e mais especificamente lá das regiões próximas. Então, assim, nós estamos muito voltados para essa questão. Sabemos que a ação principal do nosso sindicato é a luta, é a organização, mas é importante termos estruturas físicas para desenvolver um bom trabalho e, com isso, mobilizar, ter espaços adequados para se reunir, para fazer outras ações em benefício da nossa categoria. Isso repercute, de alguma forma, na educação pública, que é a defesa maior do sindicato, Romulo? Repercuto, na medida que eleva a autoestima, a autoestima da nossa categoria eleva. E, hoje, o trabalhador em educação, ele precisa melhorar o salário, precisa melhorar as condições de vida, mas ele precisa também de lazer, precisa ter outras atividades que não sejam só meramente a atividade, a relação de ensino e aprendizagem. Então, já que o Estado, o governo, não oferece essas condições, nós, dirigentes sindicais, temos que nos preocupar com isso. Ok. Nós conversamos com o coordenador-geral do Sinterrn, professor Romulo Arnô. Romulo, parabéns aí pelos investimentos. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigado, Leilton. Obrigado, telespectador. E, quando formos inaugurarmos a nossa sede, eu espero que o maior número de pessoas, inclusive de outras regionais, possa estar presente. Vamos comemorar e vamos ter lazer, que também nós não queremos só comida, queremos comida, diversão, arte. É isso que a nossa categoria merece. Nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas você pode assistir a reprise e acompanhar diariamente as notícias da luta em defesa da educação. É só acessar o nosso site e curtir a página do Facebook. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo, sempre às 9 horas da manhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.